A continuação da operação Elo Criminal do Grupo de Repreensão a Roubos, o Garra, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, prendeu os dois foragidos que faltavam para ser concluído o inquérito. Essa operação teve início depois que Joab Pinto do Nascimento foi morto no dia 20 de dezembro do ano passado, na porta da casa dele, no setor Parque Eldorado Oeste, quando saía para trabalhar. O criminoso roubou a moto e o capacete da vítima. A primeira linha de investigação era latrocínio, mas a Polícia Civil descobriu que Joab foi morto por um acerto de contas com traficantes de um grupo criminoso da região oeste. E foi esse grupo que foi preso. Nós encerramos essa investigação com o cumprimento de mais de 50 mandatos, dentre eles de prisão e também de busca e apreensão, cinco autos de prisão em flagrante e também sete inquéritos policiais concluídos que serão nos próximos dias encaminhados ao Poder Judiciário. A Operação Elo da Polícia Civil chega ao fim depois de cumprir 58 mandatos judiciais, 32 deles de busca e apreensão e 26 de prisão. Outras duas pessoas foram presas em flagrante, uma por estar portando a suposta arma que teria matado Joab, e a outra por estar portando em casa 500 gramas de maconha. Um dos suspeitos foi preso no Parque Eldorado Oeste com cerca de meio quilo de maconha, na casa de outro investigado que já está preso na casa de prisão provisória de Aparecida de Goiânia. O segundo é Adair José Ferreira da Silva, de 39 anos, conhecido como Pé de Cachorro. Com ele foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 com 12 munições. Ele foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O terceiro preso estava no Jardim Colorado, região noroeste de Goiânia, pelo envolvimento em crimes de tráfico, associação para o tráfico e estelionato. O grupo também é suspeito de roubos, posse de arma de fogo, homicídios em Goiânia, Trindade e Aragoiânia.